E hoje nós estamos aqui no cantinho da Beatriz Saboia, na sua casa deliciosa aqui no Vidigal, onde ela nos recebeu com o maior carinho. Viemos aqui para conhecer um pouquinho do percurso que Beatriz fez para se tornar a terapeuta e a psicomotricista de hoje. Quais foram as linhas que ela adotou e se apropriou? Quais as linhas de trabalho que ela conheceu e descartou? Quais as produções científicas que ela fez durante todo esse percurso? E o que ela acredita que um psicomotricista precisa fazer para estar bem formado? Esse vídeo de hoje faz parte da lista de vídeos que homenageiam autores da psicomotricidade, nacionais e internacionais. Então eu espero que você desfrute. Um beijo! Ô Bia, a primeira pergunta que eu vou te fazer é para você contar para a gente um pouco, como é que você chegou na psicomotricidade? Ah, o dia meu eu tentei fazer um preâmbulo, Vera. Vai lá, faz seu preâmbulo. Eu vim de uma família grande, sempre trabalhei em grupo. A gente vê que depois as histórias da psicomotricidade oficialmente no Brasil veio de um grupão, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu vim de uma família que o maior orgulho dizia é de 13 irmãos. Sempre que o grupo da família, família legal, nos lugares que eu estudei, escola, loja, nos lugares que eu trabalhei, e o que me despertou foi a primeira escola, vou contar daqui a pouco. O lugar que eu trabalhei, que eu dei aula, que eu trago, tudo, clínica, hospital, lá, 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 lá. Bom, é, primeiro lugar, como é que eu cheguei? Eu, a primeira turma que eu trabalhei, por causa dos meus estados, fui trabalhar numa escola que tinha uma turma que eles estavam inventando, uma turma de crianças com dificuldades. que eles chamavam a turma da Bia. As dificuldades podiam ser passageiras, tipo, ah, não está aprendendo a ler, ah, não fala português, só fala italiano, ah, tem uma paralisia cerebral. Tudo ia passar na Bia. Começaram com 5, no fim do ano tinham 13. Múltiplades, então. Múltiplades, de 3 a 10 anos. Então, era assim, tem gente que ia entrar, fazer um estátua na sala da Bia, ia embora, voltava para a sala do grupo normal, da idade, né? E tinha uma turma que me acompanhou durante 4 anos. Ficava lá. Quando eu comecei a trabalhar com essas crianças, eu tinha o curso normal. Aquele que você sai professora, hoje seria ensino médico, né? Só pode ser professora primária. Sim. Mas aí eu comecei a acompanhar alguma daquelas crianças. Ia no médico, ia não sei aonde, ia no niatras. Aí eu pedi a mãe para ir junto. Ia fazer cursinho. E depois de um ano e pouco, eu comecei a procurar assim, o que é que eu vou fazer de faculdade agora para poder aprender a fazer com essas crianças. Aí psicologia não servia. Não tinha nem psicoterapia naquela época e não era o que eu precisava. Medicina não era. Aí catei, catei, catei. Aí apareceu uma bolsa. Uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, com tudo pago, viagem paga, tudo pago. E era uma bolsa voltada na educação especial para a neuroterapia. Aí eu passei um bom tempo lá, mais de um ano, e voltei. Aprendi muita coisa, que a gente aprendia lá fazendo. Não tem esse negócio muito de blá, 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 não. Que era muito diferente, né? Muito diferente. Que a gente conhecia, em termos de aprender com quem sabe fazer. Aí voltei, eu era uma neuroterapeuta, isso significa, na época, uma fonoaudiolocotol, uma teocotol, uma fisioterapeuta cotol. E o Brasil, naquela época, na década de 60, em 60, estava infestado de casos de paralisia cerebral por causa de parto. E eu tinha clientes, nessas alturas já na escolha, os alunos, e alguns que me procuravam, particularmente. Aí comecei a ter muita demanda de trabalho. Ia encontrar com colegas que tinham feito também uma bolsa lá. Maria da Pia, Mitancu, Helena Chumpri, Helena Cerô. E a gente estudava toda semana. Aí apareceu o primeiro curso de logopedia, na UFRJ. Na época, só um fato, a seleção era feita por entrevista e currículo. O currículo era a pessoa que já teve alguma experiência em terapia, em educação especial. Aí eu fiz lá as entrevistas necessárias, mostrei o currículo e entrei para essa primeira turma, que a turma era feita. Como é que era feita? Dentro da faculdade, na época, ainda era a universidade, se não seria o UFRJ, depois mudou de nome. Dentro da faculdade de medicina, dentro da cadeira de otorrinolaringologia, aí tinha um curso de logopedia. Ah, que legal! Era legal. Aí fiz esse curso e lá, pela primeira vez, eu vi a palavra psicomotricidade. E aí é uma coisa que eu me apaixonei. Eu e uma outra turma, Solange Cher, por exemplo, que era da minha turma, que é uma das pioneiras aqui no Brasil. Sobretudo com o método da Ramã, que ela depois diferenciou. Com muito enxerto bom feito por ela. Vai ter um vídeo para ela também. Já está organizado. Ótimo! Gosto muito de Solange. Pena que ela se foi. Ela deixou uma marca. Aí, nesse curso de psicomotricidade, aí você vê a importância que era para a gente, porque a psicomotricidade falava do corpo assim como um todo. na faculdade era assim. Se você fizesse, vamos supor, criança, tinha dificuldade na mão, mas a dificuldade dela estava o ombro preso. Ou então, porque o eixo dela não mexia, não soltava o resto, o tronco. E eu escutei de um professor dizendo assim, olha, isso que você está fazendo, não. o fono de aula cuida daqui para cima. Nem o retrato três por quatro. Essa e outras que eu podia contar. Outras pérolas, né? É, é, por aí. Aí, a gente começou a procurar, a reunir, a procurar o que eu podia ensinar, porque o livro a gente lia. Tinha, depois, era livro, era mais livro mesmo, estágio, com quem sabia, um curso ou outro, assim, uma coisa de um mês, dois meses, três meses. A gente queria aprender mais e ver a pessoa fazendo na prática. E os cursos, em geral, eram mais teóricos do que práticos. Aí, apareceu a revista, muito espetacular, da Sociedade Internacional de Terapia Psicomotora. E ela editava uma revista que era três vezes por ano, quase mestral. Nessa revista, num momento lá, mas era assim, quem sabia, não fazia, quem fazia, não sabia. E esse divórcio. Aí, apareceu um ano só de bilhão psicomotor. Ah, que espetacular. aí tinha psiquiatra falando sobre, tinha uns malucos lá que bastava dar uma boleira à mão e fazer dez minutos o diagnóstico. E lá, coisas interessantes, agora, coisas inteiramente loucas. E esse divórcio. Quem eu encontrei que fazia, que me parecia que sabia, foi o Milano dar de zumbor. E ela complementava o que eu estava fazendo, que eu via de uma área somática. Sim. Mas eu queria agregar o que era o psi. O psi. E ali o psi no movimento. Aí, me apaixonei por ela, pelo que eu vi escrito dela, não conhecia ela, não sabia como é que era. E a gente conseguiu um contato com ela e ela veio ao Brasil em 76. Ela veio, fez um curso numa escola pública de noite, mais de 100 pessoas, sobre a terapia e psicoterapia. E falou sobre o Milano dela também, que é um perfil. O francês chama de balanço, é um movimento. Mas é bem legal, a variação dela. Eu também acho massa. Eu gosto muito. Não diz tudo, mas diz muita coisa. É. Mas cada um vai fazendo o seu caldeirão. É o que todo profissional faz. Juntando o que é bom e jogando o lixo que não presta. E a gente não concorda com tudo. Às vezes tem coisas maravilhosas. Você não é o meu jeito. Acabou o conto final. Aí ela veio e a gente gostou do que ela fez e falou. E perguntamos a ela se a gente queria aprender mais. E ela deu uma condição. Eu venho, eu volto. Posso vir em 40 dias por ano. Mas vocês têm quatro exigências igual a da internacional. É a parte teórico-prática, aprender a teoria, fazer a prática, ter uma vivência pessoal, uma espécie terapia psicomotora e no final se estruturalizar. Sim. Não sou eu que faço isso. Quem faz isso no momento é a sociedade internacional. é? E aí foi esse o primeiro passo. Então, Bi, agora conta um pouquinho pra gente do seu caminho de formação e seus trabalhos, suas publicações, enfim, suas pesquisas, que eu sei que você é dada a pesquisa desde muito tempo. Adoro. Adoro. Adoro isso. Eu comecei antes do Cavanha. Mas o Cavanha que me ensinou o tal negócio da ciência. foi o meu grande guru. Pessoa fantástica, fantástica, multifacética. Ai, como ele me ajudou. Como eu colei nele. Ele fazia o que sabia. Vai ser a minha tecla. Vai corrigir a última entrevista que eu dei. Sabe fazer? Bom, foi. É o negócio da professora primária, depois a neuroterapia, depois a faculdade, depois eu colei muitos anos e muita gente. saí dos bancos com 62 anos e fazer o mestrado. O mestrado, na verdade, ele me ajudou por causa da tese que eu fiz na pesquisa de campo. Que era ver a respiração com emoção, cruzar, mas com dados objetivos. Tipo, fita métrica, espirômetro, sabe? Todas as leituras, mesmo corporais, elas eram muito subjetivas. O pesquisador devia ter um olho especial em raio-x tomográfico e não tinha uma coisa que você pudesse se apoiar mensurada. Então, foi o que eu pesquisei. Crianças de 5 a terra, gente de 69 e um apoio que você pode cruzar os dados objetivos com subjetivos. Essa foi a que me restou assim de máximo. papel, né? O papel sempre janta, mas não é o que me dá mais satisfação, não. É aprender a fazer. Eu sou uma pessoa a fazer de tira. Pesquisas. A primeira pesquisa que eu fiz, eu era ainda estudante lá da UFRJ, foi uma pesquisa na área de orofacial. Eu apresentei no congresso em 1968. mas depois eu entrei a outra pesquisa que eu adorei. Até eu fiz um livro sobre isso, sobre o que é que tem a ver o eixo corporal com o problema das arcadas dentárias. Ah, isso é fundamental. Ai, caraca. Maravilhoso isso. Foi legal. Depois, a última que foi, depois de uma pesquisa também que eu adorei, foi uma uma disputa de Fla-Flu entre organoterapeutas, o pessoal do RAIS e o pessoal do LON, porque eu fiz a formação de análise bioenergética. Quando ele desobou, demorou 11 anos, a de análise bioenergética foram 10 anos. Aí apareceu uma briga dizendo assim, ah, o RAIS começa a trabalhar pela cabeça, pelos olhos. Sempre. Está aí limpando os olhos e tal. e o LON, que foi discípulo do RAIS, ele começa a trabalhar com a pessoa em pé. Você entra para o atendimento em análise bioenergética e começa de pé. Vai voltar para o pé na real. Eu digo assim, nunca escutei isso dele. Se começar falando, na real, eu sou aqui agora. Puxa a pessoa para isso. Pé no chão. aí ele dizia que eu pegava uma lei antiga que eu acreditei na época, que o Geisel falava e outros autores, que era a lei do desenvolvimento céfalo-caudal. Sim. Aí, eu só adorei ela. Aí, eu disse assim, não, esse negócio não tem não, porque eu já lidei com muito bebê, e bebê tem força nos pés. Isso aí, porque uma pesquisa com os alunos nos hospitais com crianças até 48 horas de vida tivessem um apigar normal, e nos hospitais nós fomos pesquisar o que a gente batizou de apim. O apim, apoio e impulso. Apoio e impulso. Eu me lembro disso. Aí, a gente viu que se você, se a criança tivesse com a perninha dobrada, e era uma pesquisa que é séria, que até lençou o listrado para não errar na hora da pesquisa. Quando a criança dobrava espontaneamente um pezinho, você apoiava a sua mão, a palma da mão, e a criança se projetava. E o resultado foi 90 e tanto por cento. Então, essa pesquisa eu adorei. Eu adoro uma disputazinha e mostrar, botar as cartas na mesa. Eu acho que a pesquisa é isso. Essa satisfação que você dá de não estar aqui, eu vi, verifiquei, estou te contando, vai lá e verifica. Eu acho que eu gosto desse negócio. por isso que quando a gente batizou, batizou, meu Deus do céu, a psicocidade como ciência no primeiro congresso por causa do cavanho, eu fiquei assim, muito feliz, porque aquilo verificava e comunicava. Sim. Então, eu gosto desse troço mesmo. e agora você está com uma pesquisa nova, não é? Ah, estou. É. Também em grupo. Eu comecei falando em grupo. Eu adoro em grupo. Eu gosto de trabalhar sozinho, nunca trabalhei. É. Horrível. Não gosto. Eu gosto assim. Em grupo e presencial. Carne e osso. Carne e osso. Então, tem isso. Eu fiz um... Ah, outra coincidência. O primeiro livro que eu escrevi, ah, mais de 20 anos na Vale, foi, se chama Base Psicomotora, que é o nome que eu dou ao curso, o meu curso inicial. Isso é para ver criança até um ano de idade, zero. Aí, depois, o último livro que eu escrevi é como chegar ao 100, prestando atenção, né? Então, essa espolaridade lá quando nasce aqui com o velho. E no último congresso de psicomotricidade, uma coincidência, me chamaram para falar numa mesa logo no início de bebês, a intervenção precoce. Depois, houve um problema lá, uma reorganização nos horários do congresso e eu fui para uma mesa de gerontologia. Então, a minha vida... E agora eu estou velha. Então, a minha vida é pontuada para esse negócio das polaridades. Tem outras polaridades que eu acredito também. Eu acredito na dialética, eu acredito no tal do chinês, o yang yu yin. Sim. Eu vejo maravilhas feitas pela medicina chinesa, que bom que a gente está encontrando agora. Precisa ter um trabalho de psicomotricidade e o tal. É, isso é uma ideia. Quem topar, quem quiser fazer, eu topo. Eu fico de código de vans. Mas é uma boa ideia, uma boa ideia de investigação. Não vi ainda, não sei como é que é, na China, psicomotricidade, eles dão muita atenção ao corpo. É. Mas eu não sei, a gente podia cruzar esse conhecimento. Cruzar esses dados, né? É, fica a ideia, você organiza... Eu tenho um grupo de acupuntura que acho que vai gostar dessa ideia. Ah, legal. Acho que pode ser profícua. Ah, eu vou gostar, eu vou gostar de ajudar. E aquele livro sobre o eixo e a fala, não tem? Um que é numa caixinha? Aquele que é sobre o orofacial. Maravilhoso aquilo. É, aquele livro foi gozado. A historinha dele, né? A historinha dele é assim, eu fui chamada para trabalhar, dar aula de psicomotricidade na Suíça. Fui lá cinco anos dar aula lá. E aí, os suíços, você sabe, inventou o relógio, é tudo certinho. Aí eu levava as fichinhas certinhas, tudo assim, mas eu sou mais ou menos organizada. Mas Suíça é mais... É hiper. Aí eu fiz um fichário à forma de avaliação, de acordo com a avaliação, qual era o caminho terapêutico. Aí eu peguei esse livro, esse livro, não, esse curso, que eu ia lá e transformei num livro junto com a minha filha. que a minha filha é fisioterapeuta e é psicomotricista também. Aí é aquela macaxinha cheia de fichinhas. Maravilhoso, aquilo é maravilhoso para o trabalho corporal. O primeiro foi o caso, o último da gerontologia, vamos chegar aos 100, bem na geront. O segundo foi o eixo e eu fiz um terceiro que é um livro sobre o perfil do adulto, o perfil psicomotor do adulto em co-construção, que é um manual com a teoria e as técnicas que você constrói junto com o cliente. Então, no final de 10 sessões de avaliação que você propõe coisas, o cliente é que analisa o que é que ele descobriu. Ah, que legal! Nele através do corpo. E aí, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu fazer o perfil, a pessoa veio, a gente começa pelo perfil e era uma psicomotricista, tinha feito uma pós e eu vi que no final ela não percebeu nada. Então, assim, o que o terapeuta faz? Ele estuda depois das sessões para ter a visão do cliente, integrando as propostas, aí o cliente fica lá, aí na 11ª sessão você bota e mostra o que o cliente fez e você só dialoga ou só pergunta sobre aquilo que ele percebeu. Quando a pessoa não percebe nada com o que você sabe fazer, não adianta você continuar com ela. Eu expliquei isso ao cliente. Isso que eu sei fazer não é bom para você. Não deu para você sacar nada. Agora, quando a pessoa saca, aí você trabalha em cima do que ela sacou para ela descobrir. Outras coisas. É. Até na formação uma pessoa que eu não posso deixar de falar. É uma brasileira, chama-se Tereza Cristina Diniz e ela deu supervisão para a gente na clínica durante dois anos, semanais, e foi minha terapeuta em casa de família. E ela é pessoa que sabe como perguntar. ela faz uma pergunta que você... A pessoa... O outro fecha, o cliente fecha. Ela é fantástica, é coisa que ela resolve. E essa supervisão que ela dava era para a gente aprender a perguntar. Ah, que legal. Mas é o máximo, o máximo. Porque o terapeuta... Para mim, o terapeuta com motor não deve interpretar. Sabe? Não deve interpretar, deve saber perguntar, deve saber compor. mas eu boto até a mão na boca. Às vezes as coisas falam, o que você está botando a mão na boca? Para não falar demais. Para ficar calado. Bia, deixa eu te perguntar uma coisa. No seu percurso de vivência, de experiência, de estudo, você se esbarrou com alguma linha de trabalho que você tenha descartado? Ai, Vena, gostei da pergunta. Tem muita coisa que a gente incorpora, que a gente gosta, que a gente passa a ser um... Seu, né? Seu, um tempero forte de um profissional que sabe fazer. Que a gente se apropria, né? Apropria. Pode descartar, é. Pode não servir para mim, eu descarto. Mas tem gente que gosta. Isso. Aqui no Brasil, a gente tem coisas que eu descartei e que tem pessoas que adoram. E tem coisas que eu gosto e que pessoas descartaram. Então, assim, eu tinha uma pessoa que eu adorava os livros dela. comprava tudo. Década de 60, princípio da década de 70. Eu amava, eu lia e devorava, né? Aparecia um, eu lia em francês, ou em português, eu ia lá. Aí tive uma oportunidade de conhecer essa pessoa, né? Encarna eu fisicamente. E fui fazer uma vivência. Toda animada, né? Com o que eu tinha lido. Ai, José, foi decepção total. É. O que sabe, escreve, não tem nada a ver com o que faz. Né? Eu ainda fiz uma segunda experiência com a mesma pessoa, mas aí descartei mais ainda. Assisti coisas deploráveis. Né? Eu descartei. Sim. É, tipo, pra dar um exemplo forte, porque era uma pessoa que eu tinha paixão. Lia, devorava. Já aconteceu coisas assim que não me agradou. A descartar mesmo, posso pegar o que eu não quero. E pessoas que eu corro atrás até hoje. Por exemplo, que você corre atrás até hoje. Ai, meu Deus do céu. Um dos livros, o Cabanha. O Cabanha. A Desobô, aprendi muito com ela. Sim, a Françoise. Bergés. Bergés. Regina Corbusier, uma psicomotricista francesa também. Ai. Eu acho que... Da parte da bioenergética, você ainda investiga? Você ainda vivencia? Ai, eu tenho contato com o pessoal. Eu fui aluna, né? Dez anos. Fui cliente e fui professora do curso. Fui, não. Sou mágico. Fui pouco tempo. Tem um cara, pra mim foi o melhor terapeuta do mundo, chamado Frank Láge. Ele era professor, eu não conhecia ele individual, conhecia a terapia dele pela formação. Já se foi também. Mas era uma pessoa que sabia, sugeriu o que fazer. Como a Tereza Cristina era mestre da pergunta, ele era o mestre da sugestão do que você fazia com o corpo. Você sacava na hora. Mas era massa. Ai, meu Deus do céu, eu tenho retrato dele dançando com ele aqui em casa. Já dancei com a Júlia Guerra também. Ah, eu também tomei chá com a Júlia Guerra. É. Então a gente empatou nessa. A fã. Também sou fã, incondicional. Fã. É. Acho que eu falei, não esqueci ninguém, se eu esqueci, me perdoe. Bia, agora eu queria te perguntar assim, se você fosse dizer pra um psicomotricista como ele deveria proceder pra se tornar um psicomotricista. Ai, vou falar. Fala. Vou citar duas coisas, tem muitas, né, mas a essência. A primeira foi uma historinha que eu escutei da Bete Leitão na abertura do congresso em Minas, que eu adorei. E eu conto essa história toda vez. Ela começou a fala dela, teórica, né, contando a historinha do neto. Ela estava em um barco com o neto dela, aí ela viu uma barata, falou pro neto assim, meu filho, cuidado, olha aí a barata. Eu disse, a vó, por quê? Ela está morta. Como é que você sabe que ela está morta? Quem não mexe está morto. A titeria é movimento, vó. Não é esse. Então, psicomotricidade sem um trabalho na avaliação, no diagnóstico e na execução do trabalho, seja ele com criança, com artístico, com coroa, com velho, não pode deixar o movimento de lado. Isso é uma condição sine qua non. E a nossa profissão define a psicomotricidade assim. O outro é uma... São as três esferas que eu herdei da Desobô e fiz uma modificada. A Desobô usava as três esferas e ela colocava as três esferas, a mental, a afetiva e a física. Colocava um elo que era o relacionamento com o próximo e um elo que era o relacionamento com o universo. Eu tirei coisas... Espera aí, deixa eu mostrar para o povo aqui as esferas da Desobô. Está aqui, olha. Pronto. Baseada nas três esferas da Desobô, eu aproveitei muita coisa e umas que eu descartei. Por exemplo, a espiritualidade, eu acredito na energia, não sou... não tenho a espiritualidade no sentido da religiosidade. Acredito na energia, sim, na boa e na ruim, tá? Então, assim, como é que eu peguei? Aí, aí, eu, depois de ver a Esfera da Desobô, eu fui estudar tato. Na época do meu primeiro livro. Aí, o Neff, um fisiologista americano, ele diz que não existe percepção tátil, captação pelo tato, se não houver movimento. E, para isso, eu faço essa experiência com os meus alunos. Eu peço, quando estão juntos, eu peço para fecharem os olhos juntos, trocarem objetos qualquer que tiverem a mão. e ficar, descobrir o que é que é. Você não consegue descobrir o que é isso, por exemplo, se você não movimentar, você pode, né, se você movimentar, é para dizer, ah, é um isqueiro, ah, eu vou reconhecer, mesmo que não tenha nó. É, para buscar a imagem lá na sua cabeça, você precisa explorar. É a imagem para ver o que é que é. Bom, então, não existe sensação tátil sem movimento. Depois, eu fui estudar as outras percepções, as básicas, as extraceptivas. Você, para reconhecer um retato, três por quatro, aí é um trabalho dos russos, você dá mil movimentos com seus olhos. Para você receber o som, tem uma vibração, é um movimento dentro do seu olho. Para você ver o gosto de alguma coisa, você mexe a língua. Para você sentir o olfato, os cabelinhos mexem lá dentro. Então, toda percepção depende do movimento. Então, eu juntei, assim, não existe sensação sem movimento e não existe movimento sem ter uma sensação. Aí, é bem o próprio septivo. Aí, se essas duas posicionarem bem, a bolinha de baixo, a esfera de baixo, está legal. Subindo, ela chama de o sentimento, que é diferente de sensação, e a emoção. o sentimento é aquilo que você sente, amor, ódio, raiva, ciúme, etc. E emoção, a própria palavra diz, é para fora, emoção é movimento. Eu botar esse movimento para fora, né? Isso a gente sabe dos impactos neuróticos e psicóticos, mais neuróticos do psicótico, mas alguns psicóticos, a pessoa que não bota seu sentimento para fora. Maluquice está muito aí, né? Então, ela roda. A emoção, tem vezes que eu percebo assim, ah, eu estou tremendo, não é frio, nem nada. O que foi? Ah, já sei, fulano chegou na festa, né? Eu estou alegre, começa a dizer, aí eu vou ver que meu sentimento é que o fulano está na festa, né? Aí subindo para a esfera de cima. Eu batizo de pensamento e palavras, eu vou dar um outro termo. Eu estou pensando o que eu vou falar e eu, quando falo, eu corrijo às vezes o que eu pensei, que não era bem assim que eu devia ter explicado. Então, eu pensar e eu falo, o pensamento e a palavra também faz a circulação, o entra e sai. Então, essa circulação do próprio. E aí, o que acontece no indivíduo? nós elegemos como psicomocista a bolinha de baixo. Não esqueçamos. Mas ninguém é feito só de bolinha de baixo. E as outras duas bolinhas que é tudo integral. São essas bolinhas aqui que ela está falando. Que está no livro de bases, página 22. Tá bom? Para quem quiser estudar mais as bolinhas. Então, que nem a rotação da terra, essas bolinhas devem funcionar em harmonia também. Está tudo legal. E elas entre si. E elas com o meu mundo fora, com o meu mundo próximo, com o mundo das coisas. Então, a gente tem que ter isso sempre na cabeça. Eu não posso ser uma psicomocista que só fica na palavra. Isso um psicanalista faz. Eu não posso só mandar descarregar sentimentos por isso, só a bolinha do meio. Nem só a bolinha de baixo que eu não sou professor de educação física só. Então, a integração dessas bolinhas elegendo o movimento e que eu acho que a gente tem que presta atenção sempre. Na prática, na teoria, com o bebê, com a criança, na educação, na terapia, no grupo. Isso tem que estar dentro do psicomocista. Movimento, tem movimento, tem vida. Isso. E a formação pessoal também é super importante. Não adianta só você aprender a fazer. Não adianta. Não, gente, foi bom você sublinhar isso. Sabe? Porque a formação pessoal e a supervisão. Sim. você para ter, assim, para, atualmente, não sei, eu acho que tem uma carga horária também, mas lá na Bélgica, quando eu peguei meu título, que não tinha no Brasil ainda, e quando eu fiz no Brasil, você tinha que ter 60 horas de supervisão no mínimo. Quem fez o GACs comigo, tem que ter supervisão. Tem que apresentar um caso, tem que mostrar numa banca, tem que dividir o que você sabe. Só que eu sou a favor disso, de voltar um grau de titularidade, onde a pessoa defende, mostra o que está fazendo. Isso submete a quem sabe fazer. Vera, ia esquecendo. Você me perguntou sobre a formação, o que é importante para você ser psicomotricista, o que é que deve estar presente, né? Vamos pegar uma coisinha da história. Lá, em 1870, veio o Werner que nomeou a psicomotricidade, né? Separado, a psicomotricidade. Então, apareceu lá. Em 1896, o Freud cria a psicanálise. Agora, todo mundo sabe que para ser psicanalista, eu preciso ser psicanalizado. Condição sine qua non. Eu acho que é uma condição sine qua non também para eu ser psicomotricista, e eu preciso ser psicomotrizado. Cuidar de mim, me conhecer para poder cuidar do outro. Não tem jeito. Então, é outra condição, tá?